No livro de provérbios, capítulo 4, versículo 12, está escrito Se você andar sabiamente, nada atrapalhará os seus caminhos e você não tropeçará quando correr. Nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial e vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e livre você de todo o mal. Mas antes, quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs. Que Deus abençoe você e um bom dia todo especial para os que estão juntos comigo aqui no canal, para os que estão inscritos, que cada dia aumenta mais. Eu fico pensando quantos irmãos e irmãs eu tenho na fé. Embora eu não conheça nenhum de vocês pessoalmente, eu louvo a Deus por ter você como meu amigo e como a minha amiga, como meu irmão e como a minha irmã na fé. Que Deus abençoe você. E você que não é inscrito, aproveite agora, antes da oração, clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva. Você vai gostar. Você vai se juntar também aqui no nosso canal. E todos os dias eu vou estar orando para Deus te abençoar. Nós juntos somos mais fortes. Não custa nada, não gasta nada, é de graça. Tem um botão aqui abaixo do vídeo, clica nele agora, nesse momento, isso. Antes da oração começar. Porque se você deixar para o final, você esquece. Clica agora, isso. Clica aí no inscrever-se. Pronto. Inscreva-se agora no canal. Pronto. Você vai estar aqui com a gente e Deus vai estar abençoando a sua vida. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Pronto. Inscreva-se. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença. Aqui nós unimos a nossa fé, meu Pai, para buscar a Tua presença nessa manhã, como temos feito diariamente, Senhor. Todos os dias, ao amanhecer, nós buscamos a Tua presença. Nós buscamos, meu Deus, o Teu Espírito. Nós buscamos, meu Pai, a Tua ajuda. Porque nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos nada. Sem o Senhor, nós caímos. Sem o Senhor, a nossa vida, ela desaba e fica em pedaços. Então venha colocar as Tuas mãos na vida dessa Tua filha e na vida desse Teu filho que está se preparando para sair de casa. Essa pessoa que vai para o seu trabalho ou já está a caminho? Essa pessoa que vai para um hospital, para um consultório médico? Venha abençoar essa pessoa que vai procurar um advogado? Venha abençoar essa pessoa que vai para uma entrevista? ou vai começar a trabalhar no dia de hoje? Meu Deus, esteja com essa pessoa e esteja com a família dela até o final desse dia, meu Deus. Guarde essa pessoa como se fosse a menina dos olhos do Senhor. proteja essa pessoa com a sombra do Teu poder, meu Pai. E assim como o Senhor guiou o povo de Israel lá naquele deserto terrível, o Senhor guardou aquele povo, o Senhor os guiava, os protegia e os ensinava no deserto. Então venha guiar essa pessoa hoje, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja com ela, guiando ela em tudo, Senhor. Eu oro por essa pessoa que, inclusive, está passando por um deserto na vida. Essa pessoa que está cheia de problemas, cheia de dificuldades. Essa pessoa, meu Deus, que está desesperada por causa de tantas dívidas que ela tem. Essa pessoa que tem dores no corpo, acorda já sentindo dor e já tem que tomar algum remédio, meu Pai. Eu oro por essa pessoa que está passando um deserto na vida sentimental, no casamento. Essa mãe que, e esse Pai, que acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é naquele filho que está preso. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem andado triste, que tem andado desanimada. Eu sei que, se ela está ouvindo essa oração, não é uma coincidência. Mas é o Senhor que preparou e o Senhor quer ajudar essa pessoa. O Senhor quer dar a solução para os problemas que ela está passando. Então, abençoa esse dia, guardando, protegendo e iluminando tudo o que essa pessoa irá fazer, meu Pai. Abençoa aqui os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixe o seu pedido aqui seja visitada, seja tocada e seja liberta em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro por todos que me pedem oração. Eu oro agora nesse momento. Abençoa a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pois essa é a nossa humilde oração. Que é feita de todo o nosso coração nessa manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus, assim como o Senhor conduziu o povo de Israel lá no deserto, Eu peço ao Senhor, conduza a minha vida e me dê a vitória sobre os meus problemas nesse dia. Em nome de Jesus. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Você já se inscreveu? Ainda não? Ah, então não sai daqui sem se inscrever. Se junte a nós. Primeiramente, você não gasta nada. É só você clicar no botão abaixo do vídeo. E você vai se inscrever aqui no canal. E você vai ser mais um amigo que eu terei aqui para orar. As pessoas que estão inscritas, São pessoas que estão precisando de oração. E eu oro por elas todos os dias. Então, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se agora. Acione também o sininho Para você não perder nenhuma oração. Não esquece de acionar o sininho. E você que acompanha o canal, Muita gente até nos comentários diz que gosta muito das orações, Que se sente bem. Pessoas dão testemunho. Então, você quer prestar o seu agradecimento? É simples? Dê o seu like. Cada oração que a gente colocar aqui, Você já dá o like no início. Você já está agradecendo. Para terminar, eu vou deixar mais orações aparecendo aqui. Para você ouvir a hora que você quiser. Esses quadrados que vão aparecer, São orações. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. E até a próxima oração da manhã. E até a próxima oração.